Vai ser uma parada parecida? Tipo um sistema… Sim, vai. Ela já tá querendo derrubar, velho. Meu Deus. Ah, me lembraram de uma regra aqui, você falando… Lembraram de uma regra aqui também, ó. Falaram assim que… Acabou-se regra de não poder sequestrar em serviço a todos os empregos. Uh, graças a Deus! Pera, todos os empregos, isso inclui polícia? Inclui polícia. Médico? Médico e mecânico. Isso é bom, mano. Porque os policiais botavam a fada GG Proteção, tá ligado? Na realidade, agora vai abrir pra todo mundo poder fazer isso. Se tiver alguma desavença ou algum motivo em RP, né? Já era. Também não é pra sair…